Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 2 de novembro Estou gravando o livro do Evangelho segundo Lucas Então ouça o capítulo número 7 O Centurião de Cafarnaum E depois de concluir todos esses discursos perante o povo Entrou em Cafarnaum E o servo de um certo centurião A quem este muito estimava Estava doente e morimbundo E quando ouviu falar de Jesus Enviou-lhe uns anciãos dos judeus Rogando-lhe que viesse curar o seu servo E chegando eles junto de Jesus Rogaram-lhe muito Dizendo dois pontos É digno que lhe concedas isso Porque ama a nossa nação E ele mesmo nos edificou a sinagoga E foi Jesus com eles Mas quando já estava perto da casa Enviou-lhe o centurião uns amigos Dizendo-lhe Dois pontos Senhor Não te incomodes Porque não sou digno De que entres debaixo do meu telhado E por isso Nem ainda me julguei digno De ir ter contigo Diz-lhe porém uma palavra E o meu criado sarará Porque também eu sou homem Sujeito à autoridade E tenho soldados Sob o meu poder E digo a este Vai E ele vai E a outro Dois pontos Vem E ele vem E ao meu servo Dois pontos Faze isto E ele o faz E ouvindo isso Jesus maravilhou-se dele E voltando-se Disse a multidão Que o seguia Dois pontos Digo-vos Que nem ainda em Israel Tenho achado Tanta fé E voltando para casa Os que foram enviados Acharam São O servo Enfermo O filho da viúva De Naim E aconteceu Pouco depois Ir ele A cidade Chamada Naim E com ele Iam muitos Dos seus discípulos E uma grande Multidão E quando chegou Perto da porta Da cidade Eis que levavam Um defunto Filho único De sua mãe Que era viúva E com ela Iam uma grande Multidão Da cidade E vendo-a O senhor Moveu-se De íntima compaixão Por ela E disse-lhe Dois pontos Não chores E chegando-se Tocou o esquife E os que o levavam Pararam E disse Dois pontos Jovem Eu te digo Dois pontos Levanta-te E o defunto Assentou-se E começou a falar E entregou-o A sua mãe E de todos Se apoderou O temor E glorificavam A Deus Dizendo Dois pontos Um grande profeta Se levantou Entre nós E Deus Visitou O seu povo E correu Dele Esta fama Por toda A judéia E por toda A terra Circunvizinha João Envia Dois discípulos Seus A Jesus E os discípulos De João Anunciaram-lhe Todas Essas coisas E João Chamando Dois Dos seus discípulos Enviou-os A Jesus Dizendo Dois pontos És tu Aquele Que havia De vir Ou esperamos Outro E quando Aqueles homens Chegaram Junto dele Disseram Dois pontos João Batista Enviou-nos A perguntar-te Dois pontos És tu Aquele Que havia De vir Ou esperamos Outro E Na mesma hora Curou Muitos De enfermidades E males E espírito Maus E deu vista A muitos Cegos Respondendo Então Jesus Disse-lhes Dois pontos Ide E anunciai A João O que tem Desvisto E ouvido Dois pontos Os cegos Vêm Os coxos Andam Os leprosos São purificados Os surdos Ouvem Os mortos Ressuscitam E aos pobres Anuncia-se O evangelho E bem-aventurado Aquele Que em mim Se não Escandalizar E Tendo-se Retirado Os mensageiros De João Começou a dizer A multidão A cerca De João Dois pontos Que saístes A ver No deserto Uma cana Abalada Pelo Vento Mas que saístes A ver Um homem Trajado De vestes Delicadas Eis que Os que andam Com vestes Preciosas E em delícias Estão nos Passos Reais Mas que saístes A ver Um profeta Sim Vos digo E muito mais Do que Profeta Este É aquele De quem Está escrito Dois pontos Eis que envio O meu anjo Diante da tua face O qual Preparará Diante De ti O teu caminho E eu Vos digo Que Entre os Nascidos De mulheres Não há maior Profeta Do que João Batista Mas o menor Do reino De Deus É maior Do que Ele E todo O povo Que o ouviu E os publicanos Tendo sido Batizados Com o batismo De João Justificaram A Deus Mas os Fariseus E os doutores Da lei Rejeitaram O conselho De Deus Contra si Mesmos Não tendo Sido Batizados Por ele E disse O senhor Dois pontos A quem Pois Compararei Os homens Desta geração E a quem São semelhantes São semelhantes Aos meninos Que assentados Nas praças Clamam Uns Aos outros E dizem Dois pontos Nós Vos tocamos Flauta E não Dançastes Cantamos Lamentações E não Chorastes Porque Vejo João Batista Que não Comia pão Nem Bebia Vinho E dizeis Dois pontos Tem demônio Veio o filho Do homem Que come E bebe E dizeis Dois pontos Eis aí Um homem Comilão E bebedor De vinho Amigo Dos publicanos E dos pecadores Mas A sabedoria É justificada Por todos Os seus filhos A pecadora Que ungiu Os pés De Jesus E rogou Um dos fariseus Que comece Com ele Eu quero Que você preste Bem atenção Nesse texto Que eu vou ler Se der tempo Eu farei Um comentário Depois A pecadora Que ungiu Os pés De Jesus Não diz O nome Desta pecadora Uns Dão nome De Maria Madalena Mas não É verdade Quem Quebrou Também O vaso Aos pés De Jesus Foi Maria Irmã De Lázaro Esta pecadora A bíblia diz Você vai ouvir O texto E vai ver Que não diz Que ela Quebrou O vaso Mas a maioria Dos pregadores Pregam Dizendo Que ela Quebrou Quem quebrou Foi Maria Ela derramou O ungüento Sobre Jesus Vamos ouvir O texto Para conferir Lucas Capítulo 7 Versículo 36 A pecadora Que ungiu Os pés De Jesus E rogou-lhe Um dos fariseus Que comesse Com ele E entrando Em casa Do fariseu Assentou-se À mesa E eis Que uma mulher Da cidade Uma pecadora Sabendo Que ele estava À mesa Em casa Do fariseu Levou Um vaso De alabastro Com um guento E estando Por detrás Aos seus pés Chorando Começou A regar-lhe Os pés Com lágrimas E enxugava-lhos Com os cabelos Da sua cabeça E beijava-lhe Os pés E ungia-lhos Com o Ungüento Ponto Quando isso Viu o fariseu Que tinha convidado Fala Quando viu isso Perdão Vou ler novamente O versículo 39 Do capítulo 7 De Lucas Me perdoem Quando isso Viu O fariseu Que o tinha Convidado Falava consigo Dizendo Dois pontos Se este Fora profeta Bem saberia Quem e qual É a mulher Que lhe tocou Pois é uma Pecadora E respondendo E respondendo Disse-lhe Dois pontos Simão Uma coisa Tenho a dizer-te E ele Disse Dois pontos Dize-á Mestre Um certo Credor Tinha dois Devedores Um Devia-lhe Quinhentos Dinheiro E outro Cinquenta E não tendo Eles com que pagar Perdoou-lhes A ambos Diz-e Pois Dois pontos Qual Deles O amará Mais E Simão Respondendo Disse Dois pontos Tenho para mim Que é aquele A quem mais Perdoou E ele Ele lhe disse Dois pontos Julgaste Bem E voltando-se Para a mulher Disse a Simão Dois pontos Vês tu Esta mulher Entrei Em tua casa E não me deste Água Para os pés Mas esta Regou-me Os pés Com as lágrimas Emos Enxugou Com os seus Cabelos Não me deste Ósculo Quer dizer Não me beijaste Mas esta Desde que entrou Não tem cessado De beijar Os pés Mas esta Presta bem atenção Não me Você Ele está dizendo Que não me deste Ósculo Mas esta Desde que entrou Não tem cessado De me beijar Os pés Ela beijava Os pés Do Senhor Jesus Não me ungiste A cabeça Com óleo Mas esta Ungiu Meus pés Com um guento Por isso Te digo Que os seus Muitos pecados Lhe são Perdoados Porque Muito amou Mas aquele A quem pouco É perdoado Pouco Ama E disse A ela Dois pontos Os teus Pecados Te são Perdoados E os que Estavam A mesa Começaram A dizer Entre si Dois pontos Quem é este Que até Perdoa Pecados E disse A mulher Dois pontos A tua fé Te salvou Vai-te em paz Então você pode ler Várias vezes este texto E ele não vai te informar Que ela quebrou o vaso Eu posso chegar na casa De alguém Com um vaso Cheio de perfume E ungir toda a casa Derramar o perfume Derramar em cima das pessoas Não quer dizer Que eu quebrei o vaso Então aqui não diz Que ela quebrou Mas em outro texto bíblico Que eu não posso agora comentar Senão a gravação Fica muito longa Diz que Maria Irmã de Lázaro Quebrou o vaso E Maria Preparou o corpo De Jesus Para a sepultura É um texto Completamente Diferente do outro São explicações Que eu gostaria De deixar aqui Porque eu não sei Quem está ouvindo Esta leitura São pessoas Que conhecem A Bíblia De Gênesis Apocalipse Pode ser pessoas Que estão ouvindo A leitura Pela primeira vez Pode ser alguém Que já ouviu Alguém pregar Que a pecadora Quebrou o vaso Se quebrou A Bíblia não fala Seguindo Capítulo 8 As mulheres Que serviam a Jesus Com os seus bens E aconteceu Depois disso Que andava De cidade em cidade E de aldeia Em aldeia Pregando e anunciando O evangelho Do reino de Deus E os doze Iam com ele E também Algumas mulheres Que haviam sido curadas De espíritos malignos E de enfermidades Dois pontos Maria Chamada Madalena Da qual Saíram sete demônios Então está aqui Maria Madalena É a que tinha Sete demônios Se ela era adulta Ela não fala Se ela era A pecadora Não fala Mas diz O nome dela E que ela Tinha sete demônios Esta é Maria Madalena Não tem nada a ver Com a pecadora E nem com a mulher Que foi Pega em adultério Continuando E Joana Mulher de Cusa Procurador de Herodes E Susana E muitas outras Que o serviam Com suas fazendas Então essas Eram as mulheres Que acompanharam O Senhor Jesus A parábola Do semeador Ia juntando-se Uma grande multidão E vindo ter com ele Gente de todas As cidades Disse por parábolas Um semeador Saiu a semear A sua semente E quando semeava Caiu alguma Junto do caminho E foi pisada E as aves do céu A comeram E outra Caiu sobre a pedra E naicida Secou-se Pois que não tinha Umidade A outra Caiu entre espinhos E crescendo com ela Os espinhos A sufocaram E outra Caiu em boa terra E naicida Produziu fruto Cento Por um Dizendo ele Estas coisas Clamava Dois pontos Quem tem ouvidos Para ouvir Que ouça E os seus discípulos O interrogaram Dizendo Dois pontos Que parábola É esta E ele disse Dois pontos A voz Vos é dado Conhecer os mistérios Do reino de Deus Mas Aos outros Por parábolas Para que Vendo Não vejam E ouvindo Não entendam Esta é Pois A parábola Dois pontos A semente É a palavra De Deus E os que estão Junto do caminho Estes são Os que ouvem Depois Vem o diabo Depois Vem o diabo E tira-lhes Do coração A palavra Para que Se não salvem Crendo E os que estão Sobre pedra Estes são Os que Ouvindo a palavra E recebem Com alegria Mas como Não tem raiz Apenas Crêem Por algum tempo E no tempo Da tentação Se desviam E a que caiu Entre espinhos Esses são Os que ouviram E indo Por diante São sufocados Com os cuidados E riquezas E deleites Da vida E não dão fruto Com perfeição E a que caiu Em boa terra Esses são Os que Ouvindo a palavra A conservam Num coração Honesto E bom E dão fruto Com perseverança A parábola A parábola Da candeia E ninguém Acendendo Uma candeia E a cobre Com algum vaso Ou a põe Debaixo da cama Mas põe-na No velador Para que Os que entram Vejam A luz Porque não há Coisa oculta Que não haja De manifestar-se Nem escondida Que não haja De saber-se E vir A luz Vê depois Como ouvis Porque a qualquer Que tiver Lhe será dado E a qualquer Que não tiver Até O que parece Ter-lhe Será tirado A família De Jesus E foram ter Com ele Sua mãe E seus irmãos E não podiam Aproximar-se dele Por causa Da multidão E foi-lhe dito Dois pontos Estão lá fora Tua mãe E teus irmãos Que querem Ver-te Mas Respondendo ele Disse-lhes Dois pontos Minha mãe E meus irmãos São aqueles Que ouvem A palavra De Deus E a Executam Jesus Apazigua A tempestade E aconteceu Que Num daqueles dias Entrou num barco Com seus discípulos E disse-lhes Dois pontos Passemos Para outra Banda do lago E partiram E navegando eles Adormeceu E sobreveio Uma tempestade De vento No lago E o barco Enchia-se de água Estando eles Em perigo E chegando-se a ele O despertaram Dizendo Dois pontos Mestre Mestre Estamos perecendo E ele levantando-se Repreendeu o vento E a fúria da água E cessaram E fez-se bonança E disse-lhes Dois pontos Onde está a vossa fé E eles Temendo Maravilharam-se Dizendo uns Aos outros Dois pontos Quem é este Que até os ventos E a água Manda E lhe obedecem O endemoniado Gadareno E navegaram Para a terra Dos gadarenos Que está De fronte Da galiléia E quando desceu Para a terra Saiu-lhe ao encontro Vindo da cidade Um homem Que desde muito tempo Estava possesso De demônios E não andava Vestido Nem habitava Em qualquer casa Mas nos sepulcros Você também Presta bem atenção Nesta leitura Que eu devo fazer Um pequeno E rápido comentário E quando viu a Jesus Prostrou-se Diante dele Exclamando E dizendo Com alta voz Dois pontos Que tenho eu contigo Jesus Filho Do Deus Altíssimo Peço-te Que não me atormentes Porque tinha ordenado Ao espírito imundo Que saísse Daquele homem Pois já havia Muito tempo Que o arrebatava E guardavam No preso Com grilhões E cadeias Mas quebrando As prisões Era impelido Pelo demônio Para os desertos E perguntou-lhe Jesus Dizendo Dois pontos Qual é o teu nome? E ele disse Dois pontos Legião Porque tinham Entrado nele Muitos demônios E rogavam-lhe Que os não Mandasse para o abismo E andava Passando ali No monte Uma manada De muitos porcos E rogaram-lhe Que lhes Concedesse Entrar neles E concedeu-lhe E tendo saído Os demônios Do homem Entraram Nos porcos E a manada Precipitou-se De um desempenhadeiro E a manada Precipitou-se Um despenhadeiro No lago E afogou-se E aqueles Que os guardavam Vendo o que Acontecera Fugiram E foram Anunciá-lo Na cidade E nos campos E saíram A ver O que tinha Acontecido E vieram Ter com Jesus Acharam Então o homem De quem Havia saído Os demônios Vestido E em seu juízo Assentado Aos pés De Jesus E temeram E os Que tinham Visto Contaram-lhes Também Como fora salvo Aquele Endemoniado E toda A multidão Da terra Dos gadarenos Ao redor Lhe rogou Que se retirasse Deles Porque estavam Possuídos De grande Temor E entrando Ele Saído Os demônios E aquele Homem De quem Havia Saído Os demônios Rogou-lhe Que o deixasse Estar com ele Mas Jesus O despediu Dizendo Dois pontos Torna Para tua Casa E conta Quão grandes Coisas Te fez Deus E ele Foi Apregoando Por toda A cidade Quão grandes Coisas Jesus Lhe tinha Feito Rapidamente Comentário Aqui Porque o tempo É bem Limitado Já ouvi Pregações A respeito Desse Endemoniado Que ele Andava Pelos Sepulcros A bíblia Diz No versículo 27 E quando Desceu Para a terra Saiu-lhe Ao encontro Vindo Da cidade Um homem Que desde Muito tempo Estava Possesso De demônios E não Andava Vestido Nem Habitava Em qualquer Casa Mas Nos Sepulcros Ele Habitava Nos Sepulcros Ele Vivia Nos Sepulcros Mas não Diz Que ele Comia Defunto Mas eu Já ouvi Pregações De pessoas Que dizem Que ele Comia Defuntos É muita Coragem Falar uma Coisa Dessa se a bíblia Não diz Eu sugiro Você que está Ouvindo a leitura Da palavra De Deus Não cometa Este erro Pregue a palavra De Deus O que você Está vendo O que você Está lendo O que está escrito Não vá Além Pois tem Uma consequência De quem Fala o que não Está na bíblia Ou omite E exclui Está em apocalipse Capítulo 22 Versículo 18 A 19 Não tenho Tempo agora De ler A filha De Jairo A mulher Que tinha Um fluxo De sangue E aconteceu Que quando Voltou Jesus A multidão O recebeu Porque todos O estavam Esperando E eis que Chegou um varão De nome Jairo Que era Príncipe Da sinagoga E prostrando-se Aos pés De Jesus Rogava-lhe Que entrasse Em sua casa Porque tinha Uma filha Única Quase de Doze anos Que estava A morte E indo Ele Apertava-o A multidão E uma mulher Que tinha Um fluxo De sangue Havia doze Anos E gastara Com os médicos Todos os seus Averes E por nenhum Pudera ser Curada E chegando Por detrás Dele Tocou Na orla Da sua veste E logo Estancou O fluxo Do seu sangue E disse Jesus Dois pontos Quem é Que me tocou E negando Todos Disse Pedro E os que Estavam Com ele Dois pontos Mestre A multidão Te aperta E te oprime E dizes Dois pontos Quem é Que me tocou E disse Jesus Dois pontos Alguém Me tocou Porque bem Conheci Que de mim Saiu Virtude Então Vendo aquela Mulher Que não Podia Ocultar-se Aproximou-se Tremendo E prostrando-se Ante ele Declarou-lhe Diante de Todo o povo A causa Porque ele Havia tocado E como logo Sarara E ele Disse Dois pontos Tem bom Ânimo Filha A tua fé Te salvou Vai em paz Porque ela Tendo fluxo De sangue Comentário Meu Naquela época Quem tinha fluxo De sangue Era uma pessoa Imunda E não podia Tocar em ninguém Por isso Que ela temeu Ter que falar A verdade Mas ela Foi curada E falou A verdade E recebeu De Jesus A linda Mensagem E ele Lhe disse Dois pontos Tem bom Ânimo Filha A tua fé Te salvou Vai em paz Aleluia Estando ele Ainda falando Chegou um Da casa Do príncipe Da sinagoga Dizendo Dois pontos A tua filha Já está morta Não incomodes O mestre Jesus Porém Ouvindo-o Respondeu Lhe dizendo Dois pontos Não temas Crê somente E será salva Aleluia E entrando em casa Ninguém deixou entrar Senão a Pedro E a Tiago E a João E ao pai E a mãe Da menina E todos choravam E pranteavam E ele disse Dois pontos Não choreis Não está morta Mas dorme E riram-se dele Sabendo que estava morta Mas ele Pegando-lhe na mão Clamou Dizendo Dois pontos Levanta-te menina E o seu espírito Voltou E ela logo Se levantou E Jesus Mandou Que lhe dessem De comer E seus pais Ficaram Maravilhados E ele Lhes mandou Que a ninguém Dissessem O que havia Sucedido A missão Dos dozes A missão Dos doze Lucas capítulo nove E convocando E seus doze discípulos Deu-lhes Virtude e poder Sobre todos Os demônios E para curarem Enfermidades E enviou-os A pregar O reino De Deus E a curar Os enfermos E disse-lhes Dois pontos Nada Nada Leveis Convosco Para o caminho Nem bordões Nem alforje Nem pão Nem dinheiro Nem tenhais Duas vestes E em qualquer Casa em que Entrardes Ficai ali E de lá Saireis E se em qualquer Cidade Vos não Receberem Saindo Vós Dali Sacudiu Pó Dos vossos Pés Em testemunho Contra Eles E saindo Eles Percorreram Todas as aldeias Anunciando O evangelho E fazendo Curas Por toda A parte Herodes O tetrarca E João Batista E o tetrarca Herodes Ouvia tudo Que se passava E estava em dúvida Porque diziam Alguns Que João Ressuscitara Dos mortos E outros Que Elias Tinha aparecido E outros Que um profeta Dos antigos Havia ressuscitado E disse Herodes Dois pontos A João Mandei eu Degolar Quem é Pois este De quem ouço Dizer Tais coisas E procurava Vê-lo A primeira Multiplicação Dos pães E peixes E regressando Os apóstolos Contaram-lhe Tudo O que tinham Feito E Tomando-os Consigo Retirou-se Para um lugar Deserto De uma cidade Chamada Bethsaida E sabendo A multidão O seguiu E ele Os recebeu E falava-lhes Do reino De Deus E sarava Os que necessitavam De cura E já o dia Começava a declinar Então chegando-se A ele Os doze Disseram-lhe Dois pontos Despede a multidão Para que indo Aos campos E aldeias Ao redor Se agasalhem E achem O que comer Porque aqui Estamos em lugar Deserto Mas ele Lhes disse Dois pontos Dá-lhes Voz De comer E eles Disseram Dois pontos Não temos Senão Cinco pães E dois peixes Salvo se nós Próprios Fomos comprar Comprar comida Para todo este povo Por quanto Estavam ali Quase cinco mil Homens Disse então Aos seus discípulos Dois pontos Fazei-os Assentar Em grupos De cinquenta Em cinquenta E assim O fizeram Fazendo-os Assentar A todos E tomando Os cinco pães E os dois peixes E olhando Para o céu Abençoou-os E repartiu-os E tomando Os cinco pães E os dois peixes E olhando Para o céu Abençoou-os E partiu-os E deu-os Aos seus discípulos Para os porem Diante da multidão E comeram Todos E saciaram-se E levantaram Do que lhes sobejou Doze cestos De pedaços A confissão De Pedro Jesus Prediz A sua própria Morte E aconteceu Que Estando ele Orando em particular Estavam com ele Os discípulos E perguntou-lhes Dizendo Dois pontos Quem diz A multidão Que eu sou E respondendo Eles disseram Dois pontos João Batista Outros Elias E outros Que um dos antigos Profetas Ressuscitou E disse-lhes Dois pontos E vós Quem dizeis Que eu sou E respondendo Pedro disse Dois pontos O Cristo De Deus E admoestando-os Mandou Que a ninguém Referissem Isso Dizendo Dois pontos É necessário Que o filho do homem Padeça Muitas coisas E seja rejeitado Dos anciãos E dos escribas E seja morto E ressuscite Ao terceiro dia Cada um Deve levar A sua cruz E dizia A todos Dois pontos Se alguém Quer vir Após mim Negue-se A si mesmo E tome Cada dia Sua cruz E siga-me Tome Cada dia Sua cruz Então Nós temos Que diariamente Ter este cuidado De levar A nossa cruz Comentário meu Porque qualquer Que quiser salvar A sua vida Perdê-la-á Mas qualquer Que por amor De mim Perder a sua vida A salvará Porque Que aproveita O homem Grandear O mundo Todo Perdendo-se Ou prejudicando-se A si mesmo Porque qualquer Que de mim E das minhas palavras Se envergonhar Dele Se envergonhará O filho do homem Quando vier Na sua glória E na do pai E dos santos Anjos E em verdade Vos digo que Dos que aqui estão Alguns há Que não provarão A morte Até que vejam O reino De Deus A transfiguração E aconteceu que Quase oito dias Depois dessas palavras Tomou consigo A Pedro A João E a Tiago E subiu Ao monte A orar E estando Ele orando Transfigurou-se A aparência Do seu rosto E as suas vestes Ficaram brancas E mui Resplandecentes E eis que Estavam falando Com ele Dois varões Que eram Moisés E Elias Os quais Apareceram com glória E falavam Da sua morte A qual havia de Cumprir-se Em Jerusalém E Pedro E Pedro E os que Estavam com ele Estavam carregados De sono E quando Despertaram Viram a sua glória E aqueles dois varões Que estavam Com ele E aconteceu o que Quando aqueles Se apartaram Dele Disse Pedro A Jesus Dois pontos Mestre Bom é que nós Estejamos aqui Façamos três tendas Uma para Ti Uma para Moisés E uma para Elias Não sabendo O que dizia E dizendo ele Isso Veio uma nuvem Que os cobriu Com a sua sombra E entrando ele Na nuvem Temeram E saiu da nuvem Uma voz Que dizia Dois pontos Este é o meu Filho amado A ele Ouvi E tendo Suado Aquela voz Jesus foi achado Só E eles Calaram-se E Por aqueles dias Não contaram A ninguém Nada Do que tinham Visto A cura De um jovem Lunático E aconteceu No dia seguinte Que descendo eles Do monte Lhe saiu ao encontro Uma grande multidão E eis que um homem Da multidão Clamou Dizendo Mestre Ó geração Incrédula E perversa Até quando Estarei ainda Convosco E vos Sofrerei Traze-me cá O teu filho E quando Vinha chegando O demônio Derribou E convulsionou Porém Jesus Repreendeu O espírito Imundo E curou O menino E o entregou A seu pai E todos Pasmavam Da majestade De Deus E maravilhando-se Todos De todas as coisas Que Jesus Fazia Disse aos seus Discípulos Dois pontos Ponde vós Estas palavras Em vossos ouvidos Porque o filho Do homem Será entregue Nas mãos Dos homens Mas eles Não entendiam Essa palavra Que lhes era Encoberta Para que a não Compreendessem E temiam Interrogá-lo Acerca dessa palavra O maior No reino Dos céus E suscitou-se Entre eles Uma discussão Sobre qual deles Seria o maior E suscitou-se Entre eles Uma discussão Sobre qual deles Seria o maior Mas Jesus Vendo o pensamento Do coração deles Tomou uma criança Pô-la junto a si E disse-lhes Dois pontos Qualquer que receber Esta criança Em meu nome Recebe-me A mim E qualquer Que me recebe A mim Recebe o que Me enviou Porque aquele Que entre vós Todos For o menor Esse mesmo É grande Quem não é Contra nós É por nós Os samaritanos Não recebem A Jesus E aconteceu Que Completando-se Os dias Para sua Assunção Manifestou O firme Propósito De ir A Jerusalém E mandou Mensageiros Diante Da sua Face E Indo eles Entraram Numa aldeia De samaritanos Para lhe prepararem Pousada Mas não O receberam Porque o seu Aspecto Era como De quem Ia A Jerusalém E os discípulos Tiago E João Vendo isso Disseram Dois pontos Senhor Queres que digamos Que desça fogo do céu E os consuma Como Elias Também fez Voltando-se Porém Repreendeu-os E disse Dois pontos Vós Não sabeis De que espírito Sois Porque o filho Do homem Não veio Para destruir As almas Dos homens Mas para salvá-las E foram Para outra Aldeia Acerca Dos que seguem A Jesus E aconteceu Que Indo eles Pelo caminho Lhe disse Um Dois pontos Senhor Seguir-te Ei Para onde quer Que fores E disse-lhe Jesus Dois pontos As raposas Têm covis E as aves Do céu Ninhos Mas O filho do homem Não tem onde Reclinar A cabeça E disse A outro Dois pontos Segue-me Mas ele Respondeu Dois pontos Senhor Deixa que Primeiro Eu vá Enterrar Meu pai Mas Jesus Mas Jesus Lhe disse Dois pontos Por que Eu fiz Na tabela Na tabela Da leitura Anual E a bíblia Tem 1189 capítulos Eu tive que dividir Em 365 dias Então Embora As vezes Fica na escala Na tabela Três capítulos Mas podem ser Três capítulos Longos E assim A leitura Fica um pouco Mais extensa Deus te abençoe Espero você Na próxima Gravação Se assim Você desejar Continuar Ouvindo A leitura Da bíblia Na ordem Sequencial Por Neuza Baldin Um grande abraço Deus te abençoe E muito obrigada Por me ouvir Amém Amém